56 anos de casado Olha o Zói verde Olha o Zói verde Aí minha gente, chegamos aqui na casa do tio Assis O carro tá ali E aqui já tem O cenário aí Vou ali com o pai que ele quer mostrar alguma coisa E aqui é a casa do tio Assis Olha o tio Assis lá Dá um joia aí tio Assis Aí Tava fazendo traquinagem aí tio Tava fazendo traquinagem aí Aí tio Tava fazendo traquinagem aí Foi eu passando a ração na forrageira Pra zoar que aí Deu uma coçadinha nos dedos Foi uma coçadona Olha lá Ali tá o fogão Já mandando fogo ali Deixa eu mostrar aqui Olha o fogo aí Foga lenha É Mandando fogo aí O que que tá fazendo ali tio? Doce de leite Então tá bom Então tá bom Deixa eu mostrar aqui O doce de leite Fazendo Aí Doce de leite Minha gente Tá fazendo Olha que coisa chique Deixa eu ir pra lá agora Deixa eu ir pra lá agora Pra lá que o pai quer mostrar alguma coisa ali O que que o senhor quer mostrar pai? Eu vim ver aqui que tinha porco Porco? Não tem mais não Olha o porco lá Olha o lado do outro lado Olha as mangas aí As mangas A manguinha Tá crescendo a manguinha Oi O que que é isso aí? Aqui é a seriguela E aquele que tá alinhado é a horta do cheiro verde O alfá Aonde? Isso aqui Ah sim a horta ali Essa seriguela vai tá verde ainda Tá O ano passado quando eu vim Ela já tá amarelando já Ali é a horta Ali é a hortinha Não vai ir lá no porco? Não vai ir lá nos porcos? Vamos Vamos lá Os porcos hoje tá tudo triste Hoje que o porco apanhou ontem É Essa é manga né? É É perra não sim É manga Vamos lá nos porcos tio? Tá pôr no manta já Vamos lá pai Vamos lá nos porcos agora Aqui é o que é o pé de Coqueiro? Ô tio Ô tio Isso aqui é o que? É Coqueiro Coqueiro? Pé de coco É coqueiro que chama É coqueiro que chama Esse aqui é o pé de manga Esse aqui é o pé de manga Ó o cachorro Parece que ele acostumou com a gente Tá tranquilinho Ele levou o outro daqui Foi pra lá Foi daqui aquele cachorro Que ele tem agora de novo O novo O senhor tem porco e boi aqui tio? É Já fica pra lá Olha lá Olha lá Tô vendo Olha lá um ali Gado E outro lá embaixo Preto O outro passado Quando eu vim Essa tava aqui também Não tava Só que era mais pequena Tá triste né palmeirense Só até a gente perdendo Tomamos um cacete ontem Tá triste palmeirense Olha aí Esse é o suíno Aqui só tem um tio? Aqui só tem um tio? Esse é menino Tinha uma 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 Bora, bora Daqui a pouco a gente volta aí, né tio? Ei tio, fala aí, daqui a pouco a gente volta Fala aí Olha assim, daqui a pouco a gente volta Depois a gente volta daqui a pouco Isso aí, comendo ainda Volta comendo Hein? Volta comendo Comendo É E aí tia Wanda, o que a senhora está cozinhando aí então? Ah Tem galinha Galinha Carne de porco Carne de porco Feijão Feijão Macarrão Macarrão Salada Saladinha É E a galinha aqui eu vou mostrar de novo que não saiu não Mostra Galinha já está no jeito aqui, né gente? Está cheiroso, hein? Um dia, o pessoal fala que um dia o vídeo vai ter cheiro também Para poder a pessoa sentir Né? Então, aqui a galinha caipira É É É É Então tá, vamos comer galinha de capoeira Arroz também, né? Ainda vai sair Ah, o arroz é por último, né? É Então tá bom Daqui a pouco, né? E aqui, está todo mundo na resenha aqui Você chama galinha de capoeira, meu filho? Não, é que tem lugar Tem lugar que chama galinha de capoeira Vai ter a capoeira e a caipira E quando eu tirei esse curativo aqui a primeira vez Que eu vi meus dedos roxos É Aí eu liguei para a pedra E a pedra que meus dedos estão roxos Eu falei Eu falei Eu não sei se ele está enrolado Pode ter parado a circulação e ficou roxo, né? Aí minha gente, ó Tio Assis já foi o primeiro a pegar, ó Já está no jeito já E olha aqui como é que está bonita A comida A mesa farta que a tia Wanda fez, ó Olha Olha aí, ó Olha a tia Wanda lá, ó Caprichou, viu? Ó Salada, macarrão Galinha caipira de capoeira Feijão Arroz Essa carne aqui é o que, tia? De porco Carne de porco, aí, ó Então vamos comer, bora Bora, minha gente, aí, ó Vamos terminar comendo aqui É isso aí É isso aí Olha aí Olha aí E peixe Olha aí, ó Eu até em restaurante eu como para isso É? Na parede lá Olha aí Deixa eu pegar Ó Aqui é coisa boa demais, né, gente, ó Não tem nada mais Mais precioso que família Olha aí Nada mais rico que isso aqui, ó Ai Bora Obrigado, meu Deus É seu Deus de Abraão Isso Isso Deus de quente? Deus de Abraão Isso aí Deus de Abraão Isso aí, Deus de Abraão Tá certo? É Vai tomar a mão? É uma água Ah, pois toma isso aí, cara Por enquanto A senhora só serve, não come Vou comer É Então tá bom Começar pela coca Começa pela coca, né? É Então tá Tu pode esperar Tu sentado aí Que ela vai bem aí Com o tatu aí Vai Aí ele levantou e disse Mas essa agora foi boa Aí ele foi caçar a faca Olha aqui Essa foi boa Mas quem falou pode esperar? Foi com a Ivana que disse Tu espera que ela vai aí com o tatu a faca É Não levanta pra ir caçar, não Mas essa foi boa Olha O doce de leite tá chegando, minha gente Olha o doce quente Quem quer comer? Doce de leite Quente Tá pronto Aí tio Estamos acabando a tarde aqui Já almoçamos Vamos comer um doce de leite Agora tem um bebido nele Eu tomei nele Deixa eu pegar outro tá Vamos terminar o vídeo aqui, minha gente Não, não Deixa eu pegar Vou pegar o vídeo Abre aqui pra mim Terminar o vídeo mostrando o doce de leite Que já tá feito Foi feito ali no fogão a lenha Que eu já mostrei E acabar o vídeo aqui com o nosso cenário Cenário feito por Deus Coisa linda Vamos terminar aqui ó Terminar o vídeo Com esse cenário Belo Olha aí Olha aí As árvores Eu vou terminar ali ó Nesse pé Tem muita gente que nem conhece o que que é Mas eu vou falar aí ó Olha o que que é isso aqui Isso aqui é um pé De romã, minha gente Olha aí Olha a romã aqui ó Certo? Terminou Bora, 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 bora 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 Obrigado.